Como é que você aprende russo, cara? Explica aqui. Na verdade, aprendo russo sozinho, em minha casa, por volta das zero horas. Zero horas com o Mr. Roy. Ele também consegue falar o russo muito bem. Mas como é que você consegue matriar para estudar russo? Buscas aonde? Tiras aonde? Ah, ok. Eu busco as matérias a partir de várias plataformas. Tá estudando russo? É... Olá, pessoal! Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Mangopoli Glot. Eu sou o Bernardo Silvino, a.k.a. Nado Kansa. O cara que não vai desistir de te motivar enquanto você não aprender a falar a língua que você quer aprender. E hoje, mais uma vez, trouxe mais um cara aqui da nossa comunidade Angopoli Glot. Mais um rapaz fera! Também vocês já viram o vídeo dele lá no canal. Hoje vamos saber um pouco mais dele. Como é que ele aprendeu as línguas? Como é que ele aprende? O que é que ele faz realmente para aprender línguas, pessoal? Para te ajudar também você a mudar aí os teus métodos de aprendizagem de línguas. Porque os caras que vêm aqui são rios! E hoje eu estou aqui com o... Mauro! Mauro! Yes! Hey, man! Welcome! Yeah, good! It's a pleasure to be here with you! Yes, yes! Mas o Mauro, afinal de contas, fala quantas línguas? Essa é a grande pergunta. Quem és tu? De onde és? Quantos anos tens? Quantas línguas falas? Bem, saudações cordial de acordo com o confuso horário. Meu nome é Mauro. Sou estudante do ensino médio. Sou apaixonado por línguas. Eu gosto muito de estudar língua porque é uma coisa totalmente maravilhosa para mim. Também sou um poliglota. Vivo no bairro Ambo. Esse é o meu último ano e eu acho que é tudo. É tudo. How many languages do you speak, guy? I speak seven languages. Sete línguas, pessoal! O cara fala sete línguas. Mas quais são essas línguas então que o cara fala? Vamos lá, Mauro. Quais são as línguas que você fala? Eu falo inglês, francês, espanhol, italiano, francês, russo, alemão. Alemão. Sim. Uau. Sete línguas, pessoal. Diga-me. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá começar agora mesmo já a verificar isso tudo. Qual foi a primeira língua que você aprendeu? A primeira língua que eu aprendi foi o inglês. Foi o inglês? Sim. Foi difícil, foi fácil para você aprender inglês? Sim. Primeiro, foi muito difícil para mim porque eu não aprendi inglês pela minha mão. Sim, porque meu pai me obrigou a aprender inglês. A aprender inglês? Sim. Ok. E o que você acha? Você acha que foi bom para você aprender inglês? Sim, sim, foi bom. Hoje você acha que foi bom. Foi bom. Foi bom. Sim, porque hoje eu posso falar inglês, eu posso expressar em inglês sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Sim. E qual foi a segunda língua que você aprendeu? A segunda língua foi o francês. O francês? É difícil ou fácil de aprender o francês? Eu acho que isso não foi muito fácil para mim porque eu sempre estava em casa de alguém que falava muito o francês. Então, nós sempre fomos com ele aprender o francês. Eu acho que hoje nós podemos falar o francês sem muitos problemas. Bem, na região onde você vive, onde você vive é que é certo? Sim. Ou você mora? É que há muitos de pessoas que falam francês ou que falam outras línguas estrangeiras? Eu acho que há muitos de pessoas que falam muitas línguas, como nós. Há muitos de pessoas? Sim. Por exemplo, eu acho que nós somos apenas três pessoas que falam muito bem a língua francais, que falam muito de língua em nosso quartier. Seulemente três pessoas. E vocês praticam juntos sempre para melhorar a língua que vocês falam? Sim, nós praticamos juntos. Vocês praticam juntos? Sim, sim, sim. O que você faz, por exemplo, para melhorar a língua francais, a pronunciação, a escuta? O que você faz? Bem, uma coisa que eu sempre faço é aplicar muitas métodas, por exemplo, sempre estudar, ouvir muitas músicas, olhar a televisão, pessoas que falam muito francais, para melhorar a maneira de falar, e outras coisas também. E a terceira língua que você aprende? A terceira língua foi a língua. Lalleman, a língua? Sim, língua! Ele foi a terceira língua que você aprendizou. E como finalizou é o arteλα々 pois foi a。。 beispielsweise alivo ou apenas? Quando eu começo com essa língua de língua Lисс личna, eu trecho com algumas勇 estruturas, mas hojeamento qualquer mit várias línguas jaguo r whistleblanhas de língua-se, e eu acho que isso é muito maravilhoso para mim. Mas por que alemão? Por que você decidiu aprender alemão? Porque eu amo esse maravilhoso para mim. Mas por que um? Acho que você mistura as línguas, né? Por que um? Acho que você mistura as línguas. O que é alemão é alemão, mas um? Acho que é um língua. É alemão mesmo? Não, acho que é português. Um inglês, cara. Gente, eu estou misturando as línguas para falar alemão com o inglês, cara. Com quem? Lens do alemão. Você tem um professor? Eu escrevo uma língua. Mas ele se chamou em Brasília. Mr. Fidel. Qual era a outra língua? Depois o inglês? A outra língua foi... Rússia. Rússia? Rússia. Oh! Você aprende Rússia? Rússia. Isso é maravilhoso. Como é que você aprende Rússia, cara? Explica aqui. Na verdade, eu aprendo Rússia sozinho, em minha casa, por volta das zero horas. Ok. Zero horas com Mr. Roy. Com Mr. Roy. Sim, ele também consegue falar o Rússia muito bem. Mas como é que você consegue matriar para estudar Rússia? Consegue matriar? Buscas aonde? Tiras aonde? Ok. Ok. Eu busco as matérias a partir de várias plataformas. Ok. Sim. Por exemplo, no YouTube. No YouTube. Ok. Google. No Google. E, às vezes, eu vou no INAP. No INAP. Ok. Vocês frequentam muito o INAP para conseguir lá, pelo menos, algum material. Sim, correto. Vocês pagam para entrar? Não, não. Não pagamos nada. A biblioteca gratuita. Sim, sim. Pessoal, dá para ver como é que é fazer o bom uso da biblioteca? É isso. Os rapazes saem de casa, vão até o INAP todos os dias para conseguir, matérias para poder... Já que em casa não tem internet, não tem biblioteca, saem todos os dias de casa para o INAP. Lá baixam, pesquisam. Sim, sim. E agora, estás estudando russo? Estás estudando russo? Como você está lá? Eu sou bem. Como você se chama? Meu nome é Mauro. Mauro? Mauro, onde você vive hoje? Eu vivo em Uambuhaim. Uambuhaim? Isso é bem. Eu vivo em Uambuhaim. Porém? 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 Eu amo esse idioma, porque isso é bom para mim. Quando eu falo russo, eu me sinto muito bem. Eu tenho muitas problemas com a falar russo, porque eu fui. 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 Como é que você aprende com o russo? Eu aprendo com o russo muito tempo. Mas você já fala muito bem. Eu gosto muito de ouvir você, porque eu acho que você vai falar com o russo muito bom. Eu também falo com o russo. Eu também falo com o russo. Você tem muitos amigos que falam com o russo? Não, não. Não, não. Não, não. Eu falo com o russo. Eu falo com o russo. Nós podemos praticar isso em vez. Se você conhece, você quiser. Não tem problema. Não tem problema. Nós vamos falar com o russo? Nós vamos. Cada dia? Nós vamos. Você tem um telefone? Eu não tenho um telefone. Não? Não. O cara não tem um telefone para a gente falar com o russo junto. Vocês têm que dar telefone aqui, pessoal. Eu quero praticar com ele para a gente estudar juntos. aqui, né? Nganos telefone, nganos whatsapp? Nganos whatsapp? Nganos whatsapp? Você é do facebook? Nganos bilha? Ovas bilha facebook? Vê tanto momento, nganos. 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 Pessoal, esse cara é estranho! Não tem Facebook, não tem telefone, não tem nada mais tudo, as línguas. Ah, se falas mais, já falamos russo, falas espanhol também. Sim, falas espanhol. Como has aprendido o espanhol? Eu aprendi com um amigo. Um amigo. Um amigo, ele me ensinou esse idioma, eu penso que é um idioma muito hermoso para mim, porque eu posso falar com muitas pessoas que falam também esse idioma, como, por exemplo, o mestre Hoi e outras pessoas que vivem conosco em nosso barrio. Eu penso que é uma coisa muito maravilhosa. Eu não sei por que você tem que aprender espanhol. Você gostam as chicas, você gostam as canções, o que você gosta mais? Eu gosto de tudo. Tudo. Por exemplo, as chicas, as canções, porque eu penso que é uma língua que você também pode enamorar muitas meninas. O cara, o cara quer dizer que por causa da língua pode conseguir muitas gatas, muitas garotas. Esses nudos, pá. Fogo. Os gatos são inteligentes, falam tantas línguas, mas também são brincalhones. Pode conseguir tantas girls. Many girls. Moças, é verdade? Com espanhol pode conseguir muitas damas. Pode conseguir, você estaria apaixonada por um cara que fala espanhol, francês, italiano, por um poliglota. Então, você fala espanhol, você gosta muito desse línguas? Porque eu penso que você pode conseguir muitas coisas, muitos resultados fantásticos, como as chicas, viajar, ouvir canções. Você cantar em espanhol? Um pouquinho. Um pouquinho? Você conhece alguma canção em espanhol? Eu tenho liberado, porque eu nunca he praticado esse idioma. Ok, ok. Você não tem praticado todos os dias. Não, não, não. E é italiano? Italiano, até que posso falar um pouco de italiano. Um pouco de italiano. Mas eu não tenho muitos conhecimentos. Até que você gosta de falar essa língua? Eu gosto. Essa língua de Dantaliere. Você gosta muito? Uau, o cara vai melhorar o seu italiano, confio nesse rapaz, super talentoso. Então, foi aqui essa conversa super, super funny com o Mauro, um rapaz super louco. Las chicas, le gusta, le gusta aprender espanhol por causa de las chicas. Será que você também quer aprender as línguas por causa de las chicas? Quer aprender línguas para viajar? Quer aprender línguas para ser promovido no emprego? Meu conselho é que você tem que ter o motivo certo para aprender as línguas e se manter motivado, se manter focado. Só assim que você vai conseguir os resultados que os poliglotas conseguem, não é? Porque os poliglotas, pessoal, os poliglotas aprendem línguas com motivações que vocês nem imaginam porque é que eles aprendem estas línguas. Mande um charado para o pessoal. Para todos que me conhecem, gostaria de mandar um ralabec, principalmente para minha família, meus amigos, para todas as pessoas que estão me vendo neste momento. Ok. Guys, the guy speaks seven languages. The guy is a poliglot from Ango Poliglot Community. Pessoal, a gente te vê por ali. Não esqueça, subscreva o canal, ative o sininho, que nós não vamos parar de te motivar enquanto você não aprender a língua que tens de aprender. Tamo juntos!